Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo com vocês estão, tudo certinho. 8h18 agora, sábado. Estou começando esse vídeo que vai lá na segunda-feira, no sábado, pela manhã. Esqueci de mostrar, gente, o mato ali pra vocês. Mas amanhã, porque a noite é bem complicada, porque daí tá escuro. Mas amanhã, se Deus quiser, eu preciso lembrar. E aí eu, na hora que a gente for trazer o Rex de manhã, eu vou e trago aqui pra vocês verem, tá, turma? Então, My Love chegou agora do trabalho, daí acordei era 6h40. E ele chegou, daí eu fui levar, enquanto ele foi tomar banho, eu já tinha deixado o café pra passar lá, programei o café. E eu fui levar o Rex, depois eu voltei, a gente foi tomar um cafezinho. E agora eu tô indo lá no Cartão de Todos, que fica na mesma calçada daquela clínica, né, Amor Saúde. Onde eu passei na consulta, na garganta. Então eu tô indo lá pra fazer a carteirinha desse cartão de todos, que agora eles exigem. Engraçado, né, que minha mãe sempre fala que ela sempre passou. Ela, as crianças, né, meus sobrinhos, sempre passaram lá e nunca exigiram carteirinha. Agora que o Bonito aqui resolveu, aí tem que exigir carteirinha. Que antes era só mesmo com a apresentação do documento, né. Mas enfim. Eu acho que eu falei no vídeo, né, gente, lá de sexta-feira, que... Eu não sei se eu falei, mas eu liguei lá, perguntei qual o valor, 10 reais. E My Love, que é o titular, eu sou o dependente. E espero chegar e não ter nenhuma novela, né. Simplesmente chegar lá e fazer e pronto, acabou. Né? E como é na mesma calçada, e daqui a pouquinho também tem um compromisso. 11 horas, por isso que eu tô indo cedinho. Pra poder, eu já vou hortar logo. Aí eu pergunto... É que vocês não viram, mas colocar uma faixa ali... Aqui não adianta muito colocar faixa, porque... Ah, finalmente colocaram um cone grande ali agora, no buraco. Lembra esses dias que eu tava indo não sei aonde? Acho que buscar My Love. E aí eu falei que tinha um buracão enorme, enorme mesmo, gente. Gigante o buraco, sabe? Assim de... Se o pneu do carro entrar, nossa, meu Deus do céu, detona com tudo. Aí a gente colocaram um cone ali pra poder tampar. Graças a Deus, né? E o que mais? Aí vamos ver como que vai ser agora. Aí vai ser rapidinho, com fé em Deus. Aqui tá abrindo outro buraco. E os buracos são profundos, sabe? Uma coisa impressionante. Aí eu vou ter que ir pela Siqueira Campus, por causa de que... Eu preciso entrar atrás do JB e colocar o carro atrás do JB. Achar uma vaguinha lá atrás e colocar ele lá. Aí hoje eu tô querendo ir lá na minha mama, tomar um cafezinho gostoso. Ah, eu aproveitei, gente. Eu fiz o bolo. Pra não ficar só o bolo mesclado. Depois eu mostro pra vocês. Eu coloquei, fiz um... Tipo uma espécie de brigadeiro. Mas eu coloquei creme de leite pra quebrar o doce, né? E eu queria que... Colocar um pouquinho no meio assim também. Que eu tava com vontade de comer faz tempo que eu não como bolo assim. My Love só beliscou, né? Porque ele sabe que não pode comer. Aí é complicado, né, gente? Por isso que eu não faço. Por isso que eu não tenho feito. Na hora que eu vou pensar em fazer, eu já lembro do My Love. Então aí é sacanagem, né? Eu comer à vontade. Que nem dá também pra comer à vontade. E My Love não. Daí é sacanagem mesmo. Mas... Ele comeu um pedacinho. Só pra não ficar com vontade, né, gente? Aí já tomou o remédio dele. Pra não, né? E... Que mais? Que mais? Então... Daí depois que terminou a live ontem. E o... A live, né? Terminou era meia-noite. Acho que meia-noite e vinte, acho. Não sei. Meia-noite e vinte. Daí eu fui lá fazer o quê? Eu fui... Lavar louça. Que eu jantei. E é isso. Aí depois eu fui... Eu preciso comprar pilha pro controle da televisão. Porque o controle da televisão, como é da Claro... É cheio de garigueri, né? Aí fica acendendo e apagando luzinha. E isso acaba com a bateria. A pilha. Que é aquela fininha, sabe, gente? É a... Sei lá. Aquela fininha. E... Ó, só pra você ver. O controle da televisão do quarto tá lá há décadas. Décadas. E não acaba a bateria, a pilha. Porque não tem essas luzinhas. E a luzinha faz com que... Né? Acelera lá a bateria acabar. E ontem eu tava... Já... E o negócio é que esse... Esse negócio... Esse da Claro lá... Ele avisa. Sabe? Quando a bateria tá acabando. Fica aparecendo na tela da TV. E... Já faz dias que tá aparecendo... Substitua as pilhas. Substitua as pilhas. Só que daí ontem, na hora que eu fui... Ficar trocando de canal... Olha... Uma vitória. É... Já não dava mais. Sabe? E assim... Tem que comprar. Não adianta. Tem que ser aquela da Duracell mesmo. Porque... É a melhor, né, gente? Porque a gente já comprou daquela Hayovac. Mas, nossa... Meu Deus do céu. Aquilo lá não rende pra nada. Pera aí. O carro tá ali... Dormindo. Então vamos aqui. Bom, já tô chegando, gente. Rapidinho. Vocês viram, né? Já cheguei, na verdade. Agora eu vou ter que... Achar um lugarzinho aqui atrás. Tomara que tenha. Porque tá cedo ainda, né? E... Aí eu tô dando volta aqui. Ó. Vou entrar aqui agora. Porque é bem pertinho mesmo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Aqui tem vaga. Aqui atrás. Mas eu quero dar uma... Ai. O que que aconteceu ali, gente? Ai. Tá fechado. Olha só pra você ver, gente. Tá fechado. Eu não tô acreditando. Aham. Tá fechado aqui a rua. Ai, não acredito. Tão fazendo trabalho. Pera aí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Que tem um carro bem atrás de mim. Vai, carro. Que eu quero... Olha lá. Eu acho que... Eu não sei. Mas o carro tá fazendo a mesma coisa. Eu... Eu... Eu quero ir... Como que diz? Olha lá. O carro vai parar bem aqui também. Quer ver? Olha lá. Quer ver? Ó. Justamente onde eu preciso ficar. Oh, meu Deus. Mas tá bom. Deixa eu deixar o carro aqui. Vai ser rapidinho. Fé em Deus. Deixa bem aqui pertinho. E eu vou lá. Vamos lá comigo, gente? 8h27. Aí eu trouxe, então, isso daqui. Vou lá primeiro no... No cartão de todos. E é isso. Nossa. Eu não trouxe o meu celular. Caraca. Trouxe só esse daqui. Ah, meu Deus. E o Marlowe pediu pra eu mandar mensagem pra ele. Gente, esqueci total de trazer meu celular. Turma, o pior é que não dá nem pra andar a pé. Ali na rua. Tá de calçada a calçada, assim. Fechado. Agora eu vou ter que ir por aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá. Mas é, tá no mesmo lugar, sabe? Aí, gente, ó. Saí desse outro lado aqui, ó. Turma ali, ó. Ali que tem, com certeza, o Salmoníaco de Lela. A Clínica Amor e Saúde fica ali, ó. Tá vendo a plaquinha ali? Bem aqui. Aqui. Por enquanto, aparentemente, não tem ninguém ali, ó. Pra ser atendido. Porque eu só vou ser só atendido no balcão. E ali, ó, onde tá verde. É o cartão de todos. Ai, gente. Não acredito. Tá fechado o cartão de todos. Não acredito. Será que é das nove? Deixa eu perguntar aqui na clínica. Turma. E o... Como que fala? Passei. Já peguei a guia. Depois eu falo com vocês no carro. Olha, aqui em Jacarete tem esse daqui, ó. Que é um painel onde mostra os ônibus, né? O horário dos próximos ônibus. É muito legal. Diz quantos minutos faltam pra chegar. Ali o JB que eu falei pra vocês. Ali, ó. Em bala, fecha também. Com certeza tem o Salmoníaco. Então, eu vou entrar por aqui. Que foi aonde eu vim. Não precisei ir lá fazer o cartãozinho. Porque, na verdade, era só mesmo pra passar. Pra pegar a guia. É uma guia que precisa levar. Então, o que que acontece? Eu... Como tá fechado, eu não vou esperar, não. Falta meia hora ainda. Da próxima vez que eu voltar. Aí eu venho um pouquinho mais cedo que pega na hora. O... Ai. Como que fala? Pega na hora. A carteirinha. Então, eu já vou aproveitar e já vou pra casa. Que ainda tá cedo. E pronto. Mais importante. Aí eu paguei 15 reais aqui. E os cento e cinquenta eu pago lá. Isso mesmo. Os cento e cinquenta. Então, bora lá. Ai. Pronto, gente. Deixa eu colocar vocês aqui no lugarzinho. Eu esqueci de trazer o celular e o Mailo falou. Manda mensagem pra mim quando chegar. Falei, tá bom. Tadinho. Tomara que ele tenha visto, né? Que eu esqueci o celular. Ai. Só eu mesmo, né? Apesar que eu nunca esqueci o celular, né, gente? Mas... Hoje eu esqueci. Prontinho. Deixa eu só abrir um pouquinho pra tirar o calor. Bafo. Então, bora lá com o Fandes, nossa senhora. Bora lá. Ó, 8h41. Agora, nesse momento. E... Esse aqui foi rápido, né? Foi super rapidinho. Se for ver. Tranquilo. Então, aquele painel lá, gente, nem todos. Ó, tem um ponto aqui, não tem. Os principais pontos de ônibus, já faz muito tempo. Desde a época que eu trabalhava lá no hospital, já tinham colocado esse painel. E é muito legal, porque eu não sei em outras cidades como que funciona. Mas, igual eu falei, não são todos os pontos de ônibus que tem. Deveria, né? Mas os principais tem. E mostra, sabe? Igual na época, né? Que eu ia pro hospital, né? Trabalhar, né? E mostrava lá, sim. Faltam 3 minutos pro ônibus tal passar. Faltam 1 minuto. Tá chegando. Acho que é através de GPS, né? Ah, é muito legal, gente. Eu acho. Ai, meu querido. Olha só, o povo anda, gente. No trânsito. Tem gente que anda assim, sabe? Como se estivesse desfilando. Homem assim, sem camisa. Com a camisa aqui no ombro. Andando tranquilamente. E hoje tá nubladão. Então, ontem até que choveu um pouquinho à noite. Recolhi o lixo. Que eu tinha falado pra vocês, né? Naquele outro vídeo. Que tinham passado... Passaram cedo, né? Sete horas. E aí, quando foi ontem. Antes de deitar. De fechar tudo lá. Aí eu já peguei. Aí eu vi que tava chovendo. Aí tava chovendo assim. Bem fraquinho, mas tava chovendo. E é isso, turma. Então tá aqui o papelzinho da guia. Uma videolaringoscopia. E bora lá. Turma, olha só onde tava o circo. Agora tá tendo, acho que é festa do morango. Não sei se é festa do morango, mas é... Tá tendo festinha aí, ó. Barraquinhas típicas. Comidinhas gostosas. É isso mesmo. Festa do morango. Ó, tá lá a placa. Nossa, o que que é isso? Olha isso aqui, gente. Vocês viram? Eu acho que algum caminhão acabou derrubando. Nossa, que zona. Pai Poderoso. Tomara que não tenha acertado ninguém, né? Nenhum carro. Nossa Senhora, Pai Poderoso. Misericórdia. Agora é a hora dos coleguinhas tudo um ajudar o outro. Obrigado. Ai, Jesus amado. Gente, é o buraco. Tá vendo aí? É enorme. Uma vez fizeram uma reportagem bem aqui nessa... Esse dinho aqui. Lá da Vanguarda, né? Da Globo. E eles estavam aqui ao vivo. E o povo, ó. Tem mais um buraco bem grandão aqui. E o povo passando, gente. Com o negócio ao vivo. Principalmente moto. Moto, não vou dizer todos. Mas eu acho que uma boa parcela do povo, sabe? Que trabalha com moto. Eles não estão nem aí, sabe? Passam semáforo fechado. Tranquilamente. Esses dias, a gente estava... Eu acho que eu cheguei até... Acho que a gente estava gravando. No semáforo lá perto de casa. Onde tem a rotatória ali, a pracinha. Estava fechado pro pessoal pra subir. O nosso estava aberto. E na hora que a gente estava indo, o cara subiu assim, tranquilamente. Como se nada estivesse acontecendo. Mas Love deu uma buzinada, entendeu? E ele nem se incomodou. Sabe? Nem tchum. Nem tchum. Eu olho e falo assim, gente, como que pode? Por causa de pessoas assim. Deus o livre guarde. Muitos acidentes acontecem. Pessoas irresponsáveis, sabe? Pessoas irresponsáveis. É bem isso mesmo. Pessoas que não são prudentes no trânsito aqui, por exemplo. Acontece muito isso. Nossa, meu Deus do céu. Direto. No horário de pico, então, gente. Eu acho que deve acontecer em todo lugar, né? Horário de pico. Aí tem esse semáforo. Tem o outro semáforo ali. Aí o outro está fechado. Aí passa. Aí é aquela buzinaiada do povo que não respeita ninguém. Cheguei, hein? Faltam 16 minutinhos para meio-dia. Meu amor, está aqui preparando uma suculenta batata. Frango assado com batata. É, um suculento frango assado. E aí, meu amor, explique. O que você já fez aqui dentro dessa bacia? Marinando frango ao curry com maionese. E nunca mais você consegue abrir. Nunca mais. Não, mas o tapu é ótimo, né? Então, o que você colocou aqui ontem, né, meu amor? Ai, olha o cheiro. Sente o cheiro. Cadê? Ai, tá bom mesmo? Limão, vinagre, louro, sal e alho, maionese e curry. Você colocou ontem? Ontem, para marinar, né? E aqui, olha só, ele colocou cebola, batata e o que mais? E azeite. Aí ela vai aqui por cima, né? Olha. Ó. Ai, meu Deus. Ah, eu estou aguando. Aí é coxa e sobrecoxa, né? É sobrecoxa. Será que vai dar, meu amor? Opa. A gente vai, falei que não ia dar, mas a gente vai dar. Ah, dá sim, ó. Tem esse espacinho aí, ó. É. E agora? É isso mesmo. Espera aí. Isso. Pega esse daí e põe ali no canto. Vamos fazer o quebra-cabeças. É. Isso. Porque ela diminui, né? Ela vai diminuir, é. Ela vai. Ainda vou pôr papel alumínio. Ó, o louro está quase pulando. Terminar com a batata. Está ótimo. E esse temperinho que você vai colocar? Aqui está por cima. Olha, gente. Imagina como que está curtido esse prêmio aqui. Claro. Está curtido na cachaça. Aí você vai fechar com papel alumínio? Claro. Para dar uma coçetinha. Quantas horas vai ficar? Bastante batata. Cinco horas. Cinco horas. E meia. Mentira. Olha, presta atenção. A hora que está colocando, gente. Isso era para estar no forno desde as dez. Para que você vai almoçar tanto? Uai, não. Porque isso aqui vai demorar umas seis, sete, oito, dez horas, né? Porque ele tem que reduzir pelo menos 50% do tamanho. Mas, gente, às vezes você compra uma carne grandona assim, aí depois quando você assa, você fala, uai, cadê aquela carbona que eu comprei? Virou farinha. Virou farinha. Aí, cadê? Olha lá, gente. Aí a gente põe, né, uai, assim, por aqui, ó. Olha lá, irmã. Coisa boa, hein? Olha. Uai? É. Tá bonito. Tá lindo. E aí, agora? Tá bonito. Tá lindo. Agora, eu vou pôr papel alumínio. Lúmino. Lógico, o brilhante para baixo. Sempre, é. Aí, ó. Coisa boa, hein? Domingo, é, ou não é? De frango assado. Macarronada. A gente ainda vai fazer essa macarronada. Semana passada foi panqueca, né? Foi panqueca, é claro. É verdade. Olha, turma, falar uma coisa toda assim. Tem que usar a criatividade na cozinha. É verdade. Aqui tem 40 minutos. É, põe mais, né? Tem a hora, no papel alumínio, aí depois a gente tira. Beleza. Vamos lá. Já vai ficar bem. Tirei o forno. É. Fechar. Ó. E a boca vai virando e come o brejo. Tava falando pra My Love assim que teve muita gente que eu vi que falou assim que mês de janeiro parecia que era o mês eterno, que não acabava nunca, que não sei o quê. Gente, nós já estamos hoje, dia 3 de março. Eu falei pra My Love assim que eu não vi o mês de fevereiro passar. A sensação que eu tive é que passou, assim, sabe? Eu não sei, vocês escrevam aí. A sensação pra vocês, cada ano que passa, é que realmente as coisas estão indo muito rápido. Porque, de verdade, eu acho que sim. Porque tá, né? E olha só o sol, gente. Presta atenção. Olha isso, esse céu azul lindo, maravilhoso. Vamos estender a roupinha? A gente colocou roupa de cama pra lavar. E bora, então, colocar aqui pra... Realmente, esse macarrão é apetitoso, gente. Olha aqui, ó. Calabresa raladinha. Então, não é carne moída. É calabresa ralada. Nossa, esse macarrão é bonito, viu? Eu gostei muito. Você nunca tinha comido rigatoni? Não, sim. Tinha, mas lá no... O nosso lá era mais é ninho, né? Mas, às vezes, minha tia fazia. Olha que bonito que ficou. Bonito mesmo, gente. Nossa. Rigatoni, nossa. O macarrão, assim, maravilhoso. Eu gosto muito. Olha, eu gostei muito também, viu? E o frango, meu amor. Então, o frango tá aqui também, ó. Vou até pegar. O que que você vai pegar, gente? Olha agora a hora. A gente já tomou banho de ducha. Nossa, olha lá, ó. Já tomou banho de ducha. Nesse sol divino. Cadê? Maravilhoso. Vou botar um plecaço. Cuidado. Pega aqui, ó. Vocês vão ver, gente, como que ficou bonito. E aí, o caldinho, ó. Esse caldo a gente vai deixar pra fazer um caldo de... Um caldo de frango natural. Sim, sim. Olha, gente. Presta atenção. Olha isso. Turma, olha isso. Como ficou bonito. Assim, vocês lembram a hora que a gente colocou? Não vou lembrar. Depois eu vou ver no vídeo. Levou tempo. Eu acho que era meio-dia, que ainda falei. Era pra ser dez horas. Mas, gente, tá dentro do horário, porque hoje é domingo mesmo, olha só. Então, tá. Olha, temos então aqui o macarone. Graças a Deus. Olha só que bonita essa imagem, gente. Olha só. E tem o queijo que nós vamos estar usando esse queijinho aqui, olha. Esse queijo ralado pro exudente. O queijo aqui é gostosinho. E é isso. Aí agora a gente vai colocar no prato. Daí a gente já prova pra ver se realmente ficou bom. Será que é bom? Será que é bom? Teve alguém que perguntou aqui, não sei qual foi o vídeo. Falou, Adriano, o canal Será Que É Bom Não Vai Ter Mais Vídeo? Tem, gente. Eu já coloquei, não tem muito tempo. Coloquei essa semana retrasada. Coloquei vídeo lá daquele bolachão de amoníaco, de sal amoníaco, né? Ai. Tem uma colega do My Love? É, verdade. Que ela comprou, gente. Achou o sal amoníaco aqui nessas lojas que eu mostrei. É, pagou dois e pouquinho o saquinho de cinquenta gramas. E eu paguei, olha lá, ó. Ó. Servido pra pessoas... Sim, com certeza. Ela pagou dois e pouquinho. Falei, ai meu Deus do céu. Mas tá bom. Vivendo e aprendendo, né? Da próxima vez agora. É porque ainda tem bastante. Sobrou muito sal amoníaco. Então rende. Então meu amor vai colocar agora no prato dele. Vamos aprender tutorial de como se colocar comida no prato. Misturado com a mão. A nossa colega. Lá ela ensinou pra gente. É mesmo. Não sei qual vídeo que tá, mas... Também não. Ainda tá lá. Ah, caramba, misturado com a mão. Com a mão. Qual você quer? Ai, eu acho que eu quero esse. Ai, mosquitinho. Tá na essência, mosquitinho, por favor. Olha as batatas. O lourinho eu vou deixar ali. Mais um lourinho. Ó, tá cheio de lourinho hoje. Uhum. Gente, é isso. Deixa eu colocar aqui no meu prato também. Nossa, monte o seu prato. Vou montar. Como colocar macarrão no prato. Aí você vê e coloca aqui. Gente, esse rigatone é a metade daquele pacote que a gente fez a outra vez. Então aquele dia nós fizemos a metade e hoje nós fizemos a metade. Como eu falei domingo passado, a gente comeu arroz e panqueca. Só isso. E hoje nós vamos comer o macarrão com o franguinho. E é esse daí o nosso almoço de domingo. E aí a pergunta que não quer calar. Estão servidos? Vou colocar o meu frango aqui. E a gente já... Prontinho, turma. Eu coloquei então o franguinho. Ficou bonito, né? E ele cozinhou por mais de meia hora, né, meu amor? Assim que eu digo não. Não, que eu digo no... Quarenta. No papel alumínio, né? Não, no papel alumínio. Você deixou uns quase quarenta minutinhos. E aí tá bom, meu amor? Nossa. Tá bom mesmo. Então vamos nós aqui, ó. Ó, já peguei um pedacinho do franguinho aqui. Vou pegar esse macaroninho. Aqui, ó. E bora lá. Eu gosto assim, ó. Bastante queijinho servido, gente, ó. Tem uma batatinha pra ver. Nessa hora eu nem falo. Ó, nem falo. A sua boca tá um brejo? Vem papá. Segundou. Olha só, gente. Dez e meia. Dez e meia agora, nesse exato momento. Mas o Lavi já levantou hoje cedinho. Porque lembra que na sexta-feira a coleta não passou. Quer dizer, passou sete horas da manhã? Pois então. Hoje ele aproveitou, levantou, vai no banheiro. Já fui bem cedinho. Já colocou o lixo lá fora. E até agora nada. Dez e meia da manhã. Isso daí é só pra deixar registrado, tá, gente? Assim, pra depois, se a gente precisar de alguma prova, a gente ter aqui registrado, entendeu? Porque, na verdade, eu vou ligar lá. Vou ligar no ambiental pra saber o que tá acontecendo. Porque cada dia é um horário, né? Então aí fica todo mundo perdido. E hoje, graças a Deus, chegou o dia também pra eu fazer o exame da garganta. E se Deus quiser, se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? E eu tava vendo como que é feito. E graças a Deus, assim, não é nada assim tão invasivo. Só que eu vou precisar... Por isso que eu vou terminar o almoço fofoca mais cedo hoje. Porque eu vou precisar de quê? De ir lá fazer a carteirinha. Aqueles dias eu fui, mas tava fechado, né? E ainda faltava um tempão pra poder abrir. Então eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo aqui de casa, hoje. Né? Que tá marcado 3h20 da tarde. Então eu vou sair um pouquinho mais cedo de casa pra que eu possa... Que daí não é do lado, mas também não é longe, assim. O local do exame e do cartão de todos, né? Então, aí a gente deixa o carro lá no estacionamento do shopping, porque é no shopping. É lá no prédio que tem lá dentro do shopping o exame. Então aí eu vou lá rapidinho, faço a carteirinha. Que é na hora, né? Que já pega na hora. Porque eu acho que pode precisar da carteirinha, entendeu? Porque ali na guia, lá do exame, tá dizendo convênio, né? Porque é pelo cartão de todos. Então, por isso que tem mais desconto, descontinho, entendeu? Aí, se eu vou lá e não tô com carteirinha, e aí a pessoa fala assim, Ah, não vai poder realizar o exame. Ai, gente, pelo amor de Deus. Então, por via das dúvidas, eu vou fazer isso. Ó, o almoço com foca vai começar meio de meia, meio de meia. Eu vou terminar, vale só uns 40 minutos. Então, eu acredito que lá, lá pra uma e um e dez, mais ou menos, eu já tô terminando. Almoço. Não tem nenhuma restrição, como eu falei, né? Ela falou que não tem jejum, não tem nada disso. Almoço e depois, aí a gente já se arrumou e vai. Entendeu? E aí, isso que eu vou fazer. Bom, mas eu já vou finalizar esse vídeo por aqui, tá, turma? Ai, é pior que nem mostrei, né, gente? O bolo, depois que eu fui pensar, falei, Ah, eu não gravei o bolo depois de pronto? Não, gravei. Mas aí, a gente deu um pedaço de trarroso, que era muito, né? E comendo o restinho. E agora eu vou lá preparar a live rapidamente, que já é dez e trinta e três. E aí eu já vou finalizar o vídeo por aqui, e aí no próximo vídeo eu já mostro como que eles vindo lá no exame. E se Deus quiser, com ótimas notícias. O fé em Deus, Nossa Senhora. O fé em Deus, Nossa Senhora. O Deus. Né? Vai dar tudo que vai. Então deixa um like pra gente, não esquece não. Chegou aqui, gostou, se inscreva, não esquece de ativar o sininho. E nunca se esqueça, você é capaz, tem valor. Um forte abraço, beijo garotão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo.